Fala galerinha ligada no nosso canal no YouTube Eu vou passar um pouquinho sobre esse aplicativo para vocês Um kit multimídia para que você instale no seu carro No caso eu vou instalar no meu carro no Fiat Idea Estou esperando chegar os acessórios para que eu possa fazer a instalação Mas eu gostaria de falar também nesse vídeo sobre esse aplicativo que eu instalei No controle da chave do volante Você liga o carro e ele liga Você desliga e ele desliga No caso vai funcionar dessa maneira Você desligou o carro Ele vai desligar Depois de um tempinho você pode programar o tempo que você quer que ele desligue E ele desliga Aí você volta a ligar o carro ali Quando você voltar Ele liga assim automaticamente Você pode programar a forma que você quer que ele faça Tudo mais Isso é do Android, tranquilo Bom, aí você tem um player de controle de música aqui Play, pause, próxima música e tal Volume que você controla por aqui Ele tem o velocímetro, horário, a direção que você está dirigindo GPS aqui em cima e tal Tem outras telas também que você pode configurar Eu, no caso, instalei aqui o GPS da SIGIC Um GPS offline Poweramp E estou procurando um aplicativo de música Esse aqui eu não gostei não Vou procurar algum outro E é um aplicativo bem bacana isso aqui Eu vou deixar na descrição do vídeo qual é E esse também do pós-chave Para que você possa fazer os testes, entendeu? Na sua casa, com o seu tablet E você vai gostar, é bacana, viu? Bem, pessoalzinho Esse foi um vídeo falando um pouquinho dos aplicativos Eu vou deixar na descrição do vídeo Os aplicativos que eu usei para esse Que eu vou usar, na verdade Para essa instalação E acompanhe os próximos vídeos Para que você veja Como vai ficar a central multimídia A partir de um tablet instalado no carro Forte abraço Tchau, tchau